Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre aqui diretamente do YouTube da IGESP, trazendo novidades que valem a pena para você. E na TV GESP dessa semana, vou começar já antecipando uma divulgação que a gente vai fazer, uma novidade muito boa, principalmente para você, que é agente fiscal de rendas e trabalha com a fiscalização direta de tributos, fiscal externo. Vai ser lançada a turma 2 do treinamento Audi 2.0, que é esse software de auditoria criado por agentes fiscais de renda com larga experiência na fiscalização direta de tributos e que criaram esse novo software para facilitar o trabalho de auditoria dos fiscais externos. Já teve a turma 1 e agora a turma 2 vai ser lançada, segunda-feira vai ser a divulgação por e-mail e a partir do dia 27 de outubro, você que é fiscal externo poderá se inscrever para o treinamento Audi 2.0 já na turma 2, tá certo? O treinamento Audi 2.0 turma 2 vai acontecer nos dias 23, 25 e 30 de novembro e no dia 2 de dezembro, sempre das 14 às 18 horas. Então anote aí na sua agenda, se programe, você que é fiscal externo, vale demais a pena fazer esse treinamento. E outra novidade muito boa também é que a IGESP está já com inscrições abertas para o curso sobre o Ciafem, o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios. Sistema bastante complexo e muito interessante de você conhecer melhor, principalmente você que trabalha com contabilidade pública dentro do Estado, né? É um curso imprescindível que vai agregar demais para você. Claro que para fazer o curso Ciafem é necessário que você tenha conhecimento pelo menos básico de contabilidade pública, né? Para você poder acompanhar. A carga horária são 20 horas, ele vai começar no dia 9 de novembro e vai terminar no dia 7 de dezembro. Aqui na descrição também desse vídeo você vai ter todas as informações, né? Sobre esse curso. Então Ciafem é um curso muito legal, que já está disponível para você com inscrições abertas. A IGESP já informou isso, já foi divulgado e está disponibilizado para você se inscrever, tá certo? Essas eram as dicas da edição da TV GESP dessa semana, espero que você tenha gostado. Tenha aí uma ótima semana, cuide-se e até a semana que vem, sempre aqui com novidades para você na TV GESP. Um abraço! Tchau!